No interior de São Paulo, policiais rodoviários federais passaram por um treinamento. O grupo está sendo preparado para atuar na Copa do Mundo no Brasil. O uniforme não é o de nenhuma seleção de futebol ao redor do mundo. Mas para vestir essa camisa é preciso ser craque. E dos bons, hein? Os homens da Polícia Rodoviária Federal passam por um treinamento intensivo, que mais parece preparação de seleção. Esses policiais já são policiais formados, que estão aqui voluntários, fizeram uma pré-seleção. E essa é a seleção, realmente, a seleção do motociclismo da PRF. As coordenadas são passadas aos participantes. As manobras com as motos levantam um poeirão. Claro que a habilidade sobre duas rodas exige mais do que a com a bola. Cair faz parte. Só que nesse caso, não é falta. O maior desafio são a dificuldade das técnicas, né? Aprender as técnicas. Exige muito, é muito rápido, você tem que pegar muito rápido essas técnicas. A performance de cada um é observada pelos instrutores, que aqui fazem um papel de técnicos do time. São 11 no total. O pessoal está sendo preparado de forma dura, para que no dia do evento, da Copa, se torne fácil o trabalho. O time é grande. Escalado para esse elenco, 40 policiais que participam do treinamento. São policiais de seis estados diferentes que vão atuar na Copa do Mundo, que acontece aqui no Brasil, no ano que vem. E é claro que ninguém quer ficar no banco de reservas. Por isso, para ganhar esse jogo, a principal estratégia é se dedicar. Tem que ter bastante empenho, tem que ter um preparo físico e um preparo emocional bem grande para realizar esse tipo de tarefa. Os aprovados vão exercer essa tarefa nas rodovias federais. O curso tem duração de 172 horas. E se depender deles, essa seleção aqui tem tudo para ser campeão. Com certeza. Será campeão.